Você quer saber quando é o momento ideal pra você fazer uma coletiva de imprensa? Vamos fazer uma? Reúne os jornalistas pra você falar do seu produto? No nosso episódio de hoje eu vou te falar qual é o momento ideal de fazer uma coletiva e quando é um barco furado. Vem comigo! Tem muita gente que sonha em fazer uma coletiva de imprensa, né? As pessoas chegam e falam, poxa, que legal que seria! Eu vou fazer um evento, eu vou reunir todos os jornalistas e aí eu vou, meu porta-voz ou eu que sou porta-voz da minha empresa vou falar pra eles naquele microfone, a gente vai abrir pra perguntas Essa dinâmica, ela é realmente muito atrativa, ela é muito interessante Mas quando é que realmente vale a pena fazer uma coletiva de imprensa? Na realidade de hoje eu vou te falar em quase nunca Coletiva de imprensa a gente só faz pra temas que são de utilidade pública onde muita gente da imprensa vai se interessar por aquele assunto e precisa falar sobre aquilo E pra você falar com um por um de jornalistas, isso já dá muito trabalho Então assuntos mais urgentes e assuntos de utilidade pública Vou te dar um exemplo O governo O governo, ele convoca coletivas de imprensa pra anunciar novas medidas Então quando existe algo que reflete em toda a população que todo mundo precisa saber Aí sim, o governo vem, faz uma coletiva de imprensa e faz um anúncio pra toda imprensa saber ao mesmo tempo Um outro segmento que tem muitas coletivas de imprensa é o que? O futebol Imagina o técnico, depois do jogo, dá entrevista pra um por um de todo mundo que vai acompanhar São muitos, dezenas de jornalistas estão acompanhando esse segmento esportivo Então, ao final de cada jogo é feita uma coletiva de imprensa Até mesmo nos treinos é feita uma coletiva de imprensa onde ele responde algumas perguntas e fala ali do posicionamento dele a respeito daqueles jogos Um outro segmento também que dá muita coletiva de imprensa é eventos Então uma feira de negócios ela vai ser inaugurada Antes é feita uma coletiva de imprensa pra explicar todas as novidades ali daquele evento Agora, se você é uma empresa Aí você vai lançar um produto você faz uma coletiva de imprensa Será que vale? Se você não for uma grande corporação uma marca muito reconhecida que os jornalistas são loucos pra falar com você eles não têm oportunidade Vale a pena porque eles vão sair da redação Mas hoje, os jornalistas dificilmente saem da redação pra eventos a não ser que sejam coisas realmente muito, muito importantes pro leitor deles E aí você tem que ter a consciência de que o que é importante pra você não necessariamente é prioridade pra aquele veículo As redações estão enxutas Então, convocar uma coletiva de imprensa cara, só se você tiver um assunto de utilidade pública ou se você tiver um segmento que tem isso Bom, essa foi a minha dica de hoje Curte, comenta, compartilha com seus amigos E deixa aqui os comentários o que você pensa sobre esse assunto dúvidas que você tem que vai ser um prazer responder pra você Um beijo e até a próxima